A comunicação, eu tenho que acabar com a comunicação! Cadê o sucesso da comunicação? Vai dizer que precisa de rock, irmão, professor! Eu sei ver que o Senhor não precisa, irmão! A primeira geração que é pra entrar, eu acredito na presença do Senhor! Eita, maracinha! Ser íntimo na presença do Senhor não precisa de aparência, irmão! Come on, come on! Come on! Oh, aleluia! Eu vejo a ninguém, tô amancando a segurança, irmão! Amor! lynã! Não se luta, não se luta com cartazes, não se luta com o tempo bonito, tá? Agora, minha igreja fazia, cheia de homens. Não tenho medo de dizer. Me pergunta, Larissa, onde a família é que você é comércio? A ligação está aqui, comércio. Presença, Senhor, está em todos os meninos e continua orando? Continua fazendo o seu jejum? O que é pra você? Nada que tu faz, então? A você é maluco, tá olhando e tá subindo muito demais! Deixa pra lá! Ai! Que poderão nos salvar! Eu tô com mais! Que poderão nos salvar, você tá lojando, Jonathan? Chegou! 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 Não pegue mais, não pegue mais, não pegue mais. Não pegue mais, não pegue mais, não pegue mais.